O sorriso ao exibir as medalhas deixa claro o orgulho pelas conquistas proporcionadas pelo esporte Iago, de 15 anos, e Igor, de 16, são os mais novos medalhistas do boxe baiano No Campeonato Brasileiro de Boxe Masculino Cadete, realizado em Cuiabá, cada um trouxe para casa uma medalha de bronze Eu não tinha chance, mas me lembrei para eu participar Treinar bastante mais para conseguir, dessa vez, quando eu for viajar, trazer o ouro Jovens e cheios de energia, o esporte é a principal alternativa para aproveitar o tempo livre e a disposição típica da idade Para mim o boxe é tudo, porque eu me apaixonei, quando eu comecei foi para distrair, para não passar tempo, ficar na rua Com apenas 22 anos, Yasmin é seis vezes campeã baiana e vice-campeã brasileira de boxe Uma das grandes motivadoras dos jovens atletas A gente ter uma inspiração com um atleta, com um menino desse, é muito gratificante Até porque eu saio de uma comunidade carente também, eu saio de Valéria Então eu cresci no boxe, hoje eu vivo do boxe Então eu passo isso para eles, porque eles também podem viver do boxe As aulas de boxe responsáveis pela revelação dos talentos são oferecidas pelo projeto Luta Cidadã No Centro de Referência e Assistência Social de Fazenda Coutos Por meio de parceria com a Base Comunitária de Segurança do bairro O ideal é a prevenção, então a gente forma heróis na comunidade Os campeões, as medalhas dele brilham muito mais do que uma medalha comum Porque eles são a referência para a comunidade Então se é de eu me espelhar, o menino se espelhar no traficante, se espelhar no marginal Ele se espelha agora no herói da comunidade O menino que está ali, cresceu junto com ele, que bateu a bolinha ali junto com ele E hoje é um herói, é um campeão E isso traz muito mais meninos Geralmente quando a gente vem com a medalha, entra mais 30, mais 50 alunos Então essa é a ideia Então essa é a ideia Então essa é a ideia Então essa é a ideia